Suat Segurança apresenta Polícia 190 Desembarca aí, desce aí todo mundo aí Tá com mais alguém aí? Vem aqui pra trás, só mão na cabeça Só na cabeça Pra trás aqui, pra trás do carro Aqui pra trás Mão na cabeça aí Vira de costa pra mim Mão na cabeça, guerreiro Pode baixar a mão, vira de frente pra mim Mão pra trás, tá? Mão pra trás Isso Dá uma olhada no interior do seu veículo, ok? Faz, faz o pente aqui Cadê as máscaras dos senhores? Tá dentro do carro ali O que que os senhores não estão usando? Os senhores estão em dois aí no interior do veículo Sem usar máscara Sim, o senhor tem que usar máscara Não, eu deixei agora ali O senhor ingeriu bebida alcoólica? Hã? O senhor ingeriu bebida alcoólica? Não, eu tava dentro do reino agora ali O senhor só mantém a mão pra trás, tá? Por gentileza Isso O que for pra ser feito A gente vai A gente vai dizendo, ok? Entrega essa máscara dele aí pra ele Pega aí pela alça Pega pela alça aí Isso Obrigado Acompanha aqui, melhor Vem aqui comigo Vem aqui comigo Visualize aí o interior do seu veículo Fica aqui, ó A distância aqui, ó Isso Visualize aí o que ele tá fazendo lá Ei, tem uma faca aqui, ó Tem uma faca aí Pega aí do outro lado aqui Aí, pega aí Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí Tu não, cara Tu não, cara É ele Desculpa, desculpa Por que o cara tá andando com essa faca aí? Não, tá na chaca ali A faca tava com ele aí O senhor tá andando com essa faca aí, por que, senhor? Não, senhor Tá aqui a faca Tá fazendo a faca aí? Fazendo a faca aí Na faca aí Minha, senhor Porque eu já tava indo pra casa Igual a dele aqui embaixo Sim, por que o senhor tá andando com a faca dessa? Não, senhor Eu já vinha pra casa Sim O senhor vinha pra casa Aí o senhor tá andando com a faca dessa por quê? Só a faca de casa Depois é a minha casa, ó Minha casa já ocuparam o olho da minha casa Não tem nada lá em casa Sim, o senhor foi buscar essa faca onde? Não, a faca eu trouxe lá na casa metida Eu tô de lado, eu tô sem nada em casa Não é com maior intenção de nada nenhum Onde é que o senhor mora aí? Eu moro ali embaixo ali Ali embaixo ali, ali embaixo ali é onde? Desce senha já pra entrar na invasão pra cá Na última rua? É, uma casinha de madeira Lá é minha casa Nem luz tem, senhor Já ocuparam hoje minha casa Estava ocupada por quem em sua casa? Oi? Estava ocupada por quem em sua casa? Estava aludado Olha o senhor alugou Ele tava morando onde? Eu? Estava morando na colher Chega pro lado aqui Fasta aí, senhor Fasta aí Fasta aí Ajeite a sua máscara aí, tá? Por gentileza O senhor mora onde? Hum? O senhor mora onde? Eu sou de Rondônia Ficou com oito meses aqui Sim, mas então aqui o senhor tá morando onde? Tá só no carro, morando no carro? Infelizmente Sim O senhor trabalha com ele lá Tem oito meses lá Sim, então o senhor tá morando aqui então Pois é, isso que a gente tá perguntando O senhor tá morando onde aqui, senhor? Ah, na mecânica Lá na mecânica mesmo Dentro da oficina tem um lá, mora lá Aí eu faço isso Vamos barrar lá dentro? O senhor pega a documentação do seu veículo E a sua habilitação, por gentileza? Eu não espero também Vou estar dentro da uma foto Documentação do senhor também? Não, e como é que eu vou saber que é o teu nome? Como é teu nome? Mas e se de repente eu estiver procurando o Francisco Que tá de camisa listrada, bermuda jeans e boné rosa Vinho com preto Aí como é que eu vou saber que não é tu? Como é que tu vai provar pra mim que esse é o teu nome certo? Se tu não tá portando teu documento? Pois é, o senhor tava bebendo ali Aí ele veio me deixar em casa Sim, pois é Mas o senhor tem que portar o seu documento Como é que eu vou identificar o senhor? Como é que eu sei que o senhor não é o cara que eu tô procurando? Eu sei que... Eu tô procurando Como é que eu vou fazer uma consulta aqui Baseado no seu nome? O senhor pode estar dizendo qualquer nome Tem passagem? Tem, senhor Por quê? Na peça Desde que eu me enxergo, eu tô pagando Tem irmão? Tô limpo, tô limpo Tem irmão? Eu? Tem Mas meus irmãos não comecei pra me pegar Pode deixar aqui e sei Tá assinando, é? Mas como é que tu tá assinando e não tá com teu documento, cara? Tu sabe um monte de regra que tem, hein? Tem que me deixar de carga Tem que portar o teu documento, cara Onde é que tá teu documento? Onde é a casa da tua mãe? É lá no abertado O teu documento, o nome é documento pessoal Que é pra poder estar contigo, entendeu? E ele é daquele tamanhinho lá Que é pra poder caber no seu bolso Pra você poder portá-lo Não, mas o cara bebendo, ele também consegue Consegue guardar o documento dele Eu tô trabalhando, eu tô com meus documentos aqui Pra onde eu vou, eu levo meu documento, minha identificação Não, ele tá, ele tá respondendo Tinha um mandado pra ele, eu verifiquei aqui Mas já tava cumprido Tem o que? Tem uma certidão? Ele tá contaminado? Tem aí? Espera aí, só um pouquinho Repete Como é que é? Tem uma certidão pra ver se dia 14 de setembro de 2020 Que ele tá devendo esse bicho aí, ó Tem aí, qual é a situação que tá acontecendo aí Que eu não entendi Aqui tem uma certidão expedida Mas eu não consigo abrir Que tem que ter a senha, entendeu? Tem que ter a senha do processo, né? Tem que ter a senha do processo E o que é esse negócio do Covid aí? Tem como verificar essa situação aí Dessa certidão aí do Covid aí? Ele testou positivo, é isso? Como é que é? É, no mínimo ele testou positivo, né? Ok, onde é que tu tá pesquisando isso aí Pra eu dar uma olhada aqui? Mas é porque eu não consigo abrir, ó É no TJ, é? É no TJ, aham No outro não aparece aqui pra mim Mas no mínimo ele tá contaminado No mínimo No mínimo Beleza Ei, tu testou positivo, foi pra Covid? Oi? Tu testou positivo pra Covid, foi? Fez exame, foi? Fez exame? Sim Aí deu positivo Tem uma certidão aqui que tá constante Que tu testou positivo pra Covid-19 Aí tu tá fazendo o que pela rua? Tu fez o exame Pois é É isso que eu tô entendendo Ele testou positivo aqui, ó É certidão Covid, entendeu? Ele não pode tá na rua até o dia 14 de setembro Ah, até o dia 14 de setembro? Fica contaminando os outros aí Sim, tu foi no hospital Tu fez exame de Covid Testou positivo e tu tá fazendo o que pela rua, cara? Tu tá proibido de estar na rua Tu tem que ficar em isolamento, cara Ajeita essa máscara aí E tu veio tossir aqui na minha cara, pô E o senhor também provavelmente deve tá contaminado, tá? Senhor O senhor sabia que ele testou positivo pra Covid-19? Nada da demonstração, né? A gente não tem como saber, né? O senhor se afasta pra lá, ó Vai pra ali, vai Ei Álcool Álcool na mão Olha o banho agora Aí, não tem demonstração não? Tem sintoma não? Agora tá por cima, né? É a torcida que eu tô fazendo o carro, né? Mora em Brasileia Ele era pra tá em isolamento na casa dele Mas ele tá rodando aqui, inclusive Com outro cidadão Que é de Rondônia A gente abordou um carro Um Corolla preto aqui dentro Do Leonardo Barbosa Que tava em atitude suspeita Infundada suspeita, né? Inclusive foi difícil ele parar Seu nome completo de novo, hein? Cara, isso é uma atitude criminosa tua, cara Muita irresponsabilidade tua Tu infectado Tem ciência que tá infectado E fica infectando demais pessoas, cara Quantas pessoas tu já infectou, cara? Deixa eu falar pra essas meninas lá, ó Nem que entra rindo você, bicho Deixa eu falar na universidade lá, ó O senhor provavelmente tá infectado, senhor Seu carro, tudo aí, meu irmão Pega lá aquele líquido lá O de spray Não, o procedimento tá a ser feito com o senhor O senhor não sai daí, não Permaneça aí, tá? Ajeita a sua máscara Sim, cara, não é todo mundo que dá febre, não Todo mundo tem uma reação diferenciada Todo mundo tem uma reação diferente Absurda a situação O cidadão Procurou o hospital Foi feito o exame Testou positivo E ficou em isolamento na residência dele Até determinada data aí Como tá na certidão lá É pra ele se manter em isolamento Ele transitando aí livremente Normalmente pelas ruas aí Com outras pessoas Que inclusive não sabem Que ele testou positivo E fica disseminando o vírus aí Isso é Infelizmente uma atitude Completamente irresponsável Atitude Posso dizer até criminosa O veículo O veículo Primeiramente foi abordado pela fundada suspeita Dois indivíduos que inclusive desobedeceram a ordem de parada Conseguimos abordar aqui já Nesse local Foi percebido que não possuía o lacre De segurança da placa E o veículo tá com débito Licenciamento mais de mil reais Valor de multas aqui Várias multas Bom Tá atrasado desde 2017 Qual o procedimento agora comando? Bom A gente vai fazer o procedimento administrativo cabível Que é a remoção do veículo ao pátio As notificações cabíveis aqui ao fato O cidadão também não tá portando nenhum documento Nem de identificação E nem documento do veículo E Senhor pra identificação O documento oficial com foto O senhor teria que estar no mínimo aqui Com a sua habilitação Sua carteira de trabalho Documento oficial com foto CPF pode ser de qualquer um Ele não tem uma foto pra ele identificar Tá certo? Então vê que vai ser removido E as notificações serão As notificações cabíveis serão feitas Desobedecer a ordem de parada Não estar licenciado Não portar documentos de porte obrigatório Enfim, todas as notificações cabíveis Resumindo a situação aqui Dessa ocorrência Desse veículo Nós avistamos o veículo Em fundada suspeita Que ele ao perceber a guarnição Tentou se evadir Foi interceptado aqui já na altura Desse local Onde ele tá agora Foi percebido que Não possuiu lacre da placa Após consulta Foi constatado que tá com documento vencido Desde 2017 E também o condutor Alcoolizado Dirigindo alcoolizado Mesmo Ele próprio relatou Que ingeriu bebida alcoólica Ingeriu cerveja Hoje durante a tarde Agora durante a noite Então por isso Foi dado voz de prisão Pro cidadão Pro condutor E também Pro veículo Rebocado pelo guincho Ao pátio E também Ele ainda tava No interior do veículo Com um cidadão Que testou positivo Pra covid-19 E estava desobedecendo Aí o isolamento Da quarentena dele Ele fez o teste Em Rio Branco E ao saber Do resultado positivo É Veio embora Pra Brasileia E tá numa casa Aqui no bairro Leonardo Barbosa Mas infelizmente Ele não tá obedecendo O isolamento E tá Infelizmente Tendo contato Com diversas pessoas Aqui do bairro E aí a gente vai fazer O boletim de ocorrência Informando essa situação Da desobediência E inclusive Embasado aí Na desobediência Das determinações sanitárias Do artigo 268 Do código penal E Ele vai ser encaminhado Até a casa dele Onde a gente vai Localizar qual é a casa Que ele tá ficando aí Pra gente poder fazer Um monitoramento melhor Dessa situação dele Suat Segurança Apresentou Polícia 190 Onde a gente vai fazer 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 A CIDADE NO BRASIL